Bom dia a todos e a todas. Garcia Lorca, poema dedicado a Aníbal Monzon. Hoje, acordei em educação de ave, como Garcia Lorca quis e fez. Em mim e em ti, o sonho e a volúpia dele. De asas, nesta insurgência cultural em que o poema baila. Disse-lhe eu sobre a consciência poética. A pluma de asas é leveza de canto. Respondeu-me, sorrindo. Leveza de canto em canto é toda poesia que desata o povo e o ensina. O cio da terra, liberdade é educação de ave. Desgrave, destrave as asas. Respondeu-me, sorrindo. Da memória poética, fiz e repliquei. Ah, poeta, grande verdade. Educação de ave é memória e consciência. Alados, aves, dardejaram o povo. Obrigado.